A mostra de produtos de pesquisa e extensão atraiu bastante gente. É porque aqui no hall do setor de ciências sociais aplicadas, entre uma palestra e outra, os participantes puderam conhecer os resultados dos programas de extensão da universidade. E não foram só os professores e alunos que tiveram chance não, as crianças também puderam curtir as atrações. A apresentação que chamou a atenção de todo mundo foi a contação de histórias do Mundo Mágico da Leitura, um programa de extensão com os estudantes do setor litoral. Eu achei legal. Como que era a história? O que aconteceu? As matizquitinhas queriam acabar com os dois bonequinhos. Além de contar e dramatizar histórias com o Clube da Leitura, o grupo tem um projeto de promoção da saúde infantil. A gente procura sempre também seguir uma sequência dos temas que a gente apresenta a cada quinzenamente na escola. Essa foi a apresentação do xodengue, que é sobre a questão da saúde, da água parada, da proliferação de mosquitos, de quanto isso mexe com o ambiente, com a saúde da criança. Os fantoches e o livro gigante foram produzidos pelos próprios estudantes. E quem também trouxe produtos feitos à mão para a mostra foram as artesãs de Antonina, que fazem parte do projeto Artesanato com Identidade Territorial do Litoral do Paraná. A iniciativa auxilia a inclusão social de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Nós temos o chapéu de fibra de bananeira com taboa, jogos americanos, utensílios de cozinha. Então a gente faz com a fibra da bananeira e com a taboa e a palha de milho. A exposição ainda contou com os produtos desenvolvidos pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Nós estamos trazendo os nossos produtos da ação educativa, que são produtos voltados para a apresentação do museu em escolas de ensino fundamental e ensino médio. São todos produtos que são emprestados para os professores, mediante solicitação delas. Elas fazem uma capacitação para poder usar esses produtos e eles se oferecem como uma ferramenta de apoio ao professor para ele aplicar temas obrigatórios do currículo escolar. Todos esses projetos de extensão despertaram o interesse de Mayra, que organizou um livro com os resultados dos programas que são desenvolvidos no setor litoral. A obra foi lançada na amostra de produtos e vai ter duas mil cópias distribuídas nas escolas de Matinhos e nas bibliotecas da universidade. A insociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é esse evento. Então, esse é um produto do qual trabalhar a extensão, não tem como você trabalhar a extensão sem o ensino, sem um processo de aprendizagem mais pleno. A extensão exige que o aluno faça a pesquisa, ele exige que o aluno interaja com a comunidade e nesse processo ele tem uma aprendizagem e que ele leva para a sala de aula também. Então, é uma transmissão de conhecimento, uma aprendizagem através da extensão. Para que a gente possa, a partir daquilo que é publicado, discutir por onde é que está caminhando a extensão, que tipos de novas propostas a sociedade está demandando, qual é o papel que a extensão vai ter na sociedade.